As imagens sempre impressionam e se ver já encanta e imagina poder estar num lugar como esse. O roteiro Caminhos da Fronteira reserva uma diversidade de atividades para o turismo no interior. Guaraciaba, cidade a 730 quilômetros de Florianópolis. Com pouco mais de 10.500 habitantes, tem a economia voltada para o agronegócio e para a indústria, como a têxtil e a alimentícia. Mas o turismo é que está chamando a atenção. Uma propriedade rural, uma panificadora colonial e uma natureza exuberante. Cachoeiras ao longo desta área privada têm atraído visitantes que uniram o útil ao agradável e o necessário. A fonte natural de energia para o corpo e para a mente. A família percebeu o potencial e passou a oferecer alguns serviços como trilha com guia, o passeio pela propriedade e o banho de cachoeira. Também tem um café colonial, tudo na margem do Rio Moro. E a ideia é ampliar os serviços com camping e outros projetos de pai e filho, donos da área que no passado só servia para a produção agrícola. A gente acreditou nesse momento e começou a investir. E, graças a Deus, está dando muito certo. O pessoal está procurando muito esse espaço para vir com a família, passar um final de semana diferente, um dia diferente, fazer um lanche, daqui a pouco fazer um acampamento, assar uma carne na beira do rio. Então, basicamente, seria isso. A ousadia do empreendedor local tem tornado a cidade um dos pontos mais atrativos da região. É aqui que você pode conhecer a bioconstrução. Isso mesmo, uma casa sustentável. Rodeada pelo verde da natureza, a construção feita com barro é bem confortável e espaçosa. Os 165 metros quadrados de área construída misturam o rústico e o contemporâneo. A imponência está na arquitetura, com paredes de 45 centímetros de espessura e detalhes que só ela tem. Em dias de muito calor, o ambiente parece se adaptar automaticamente para o conforto dos visitantes. No telhado, uma horta. O banheiro é seco, sem uso de água na descarga. E tudo que sai dali serve de adubo para plantações, por meio de um sistema de compostagem inteligente e nada agressivo. No jardim, uma cachoeira de cerca de 10 metros permite momentos de conexão com a natureza. As visitações de curiosos pela arquitetura tornam este local um importante roteiro turístico em Guaraciaba. A história desse povo batalhador pode ser conhecida no Museu Histórico, que guarda grandes tesouros. É de Guaraciaba, também, que saem as geleias artesanais e os licores deliciosos, que agradam qualquer paladar. Tudo vem da agricultura familiar. E é de terras agrícolas que vamos para um paraíso, um cenário que mais parece coisa de cinema. Um dos grandes desafios para estar em um ambiente como esse é superar os obstáculos já na trilha. São cerca de um quilômetro e meio de caminhada. Mas a recompensa está exatamente em ambientes como esse. Queda de água, piscinas naturais e uma energia só estando aqui para sentir. E a trilha torna o lugar ainda mais encantador. Parte do trajeto tem que ser feito por dentro d'água. Só vivenciando essa aventura para entender o que a natureza proporciona. Querendo em troca apenas a preservação. A potencialidade do turismo rural, principalmente na região do extremo oeste, é muito marcante. Nós temos lindas paisagens, nós temos cachoeira, nós temos trilhas inexploradas. Enfim, tanta qualidade de recursos que precisam ser melhor explorados pelo trade turístico. Claro que em terra de italianos, a boa comida típica e a mesa farta não podem faltar. Novatos têm que cortar a polenta ainda quente com a linha. Já desmanchei tudo. Desafio que causa um misto de alegria, responsabilidade e respeito às antigas tradições de colonizadores. Mas que desafio saboroso, que vale a pena se candidatar. O roteiro também é de fé. A cidade abriga a igreja de Nossa Senhora do Caravaggio, que recebe dezenas de milhares de pessoas na Festa da Padroeira. E na Praça de Guaraciaba, a diversidade ganha destaque. A cultura afro, os instrumentos e a história desse povo são lembrados em apresentações públicas. E a cultura mista se resume em apresentações culturais de jovens que também apresentam o ritmo germânico, inserido na história da cidade. Este o assunto é colonização italiana. Outra cidade que desponta no turismo é Apacata Anchieta, com pouco mais de 6 mil habitantes. O espírito acolhedor dos moradores vem nas boas-vindas, com traje típico e o sabor da cerveja. Sim, a cerveja é italiana, com receita da nona, implementada por este jovem apaixonado pela tradição. Ele foi até a pequena Frisanco, no extremo norte da Itália, para buscá-la. Nos rótulos, começa uma viagem à colonização de Santa Catarina. Cada gole é uma remontagem até os dias atuais. E por aqui, se reúne em Tutto Bonascente. Não diferente de outros projetos, a pequena cervejaria vai se tornar em breve um excelente ponto turístico para quem quer desfrutar dos sabores da bebida, mas também relembrar ou aprender sobre a chegada dos italianos na região do extremo oeste. Uma aula que enche de emoção. E olha a ironia do destino. Em Anchieta, curiosamente, uma rosa cultiva mais de 500 orquídeas. Isso mesmo, a dona do orquidário, mais premiado do oeste e reconhecido Brasil afora, tem o nome de flor. Aqui, tem até uma associação para organizar um negócio que envolve 29 famílias. Além de comercializar, eles recebem os turistas. As belezas das flores, que se fundem em cores e tamanhos, enchem os olhos. E a cidade esbanja simpatia e belezas de recursos naturais. E para quem gosta desse contato direto, que tal uma aventura ao ar livre? Um ambiente de liberdade com passeio de Kombi, mas não é qualquer roteiro. O visitante vai no teto do veículo, sente o vento bater no rosto, até chegar no próximo ponto da aventura. Uma trilha que esconde essa cachoeira. E ela é de acesso mais fácil. Para quem preferir, tem mais duas só neste local. Mas aí, tem que ter preparo físico para a caminhada. E se o calor bater, um banho com a brisa já refresca. Depois disso, hora de seguir até outro ponto alto de Anchieta. Aqui, o modesto balanço exige fôlego e a cada impulso, a adrenalina vai a mil. E falando em adrenalina, tem voo duplo por aqui. Los Hermanos deixaram grandes centros, como Buenos Aires e Poçadas, na Argentina, para investir em turismo em Anchieta. O terreno, cheio de montanhas, permite a atividade. Uma experiência incrível, durante alguns minutos, que se eternizam na mente de quem se joga no desconhecido. E vê, literalmente, o tempo voar. E em meio a tantas atividades, artesãos do município trabalham para ganhar atenção dos turistas. Nas mais diversas áreas, produzem e encantam com detalhes de mãos habilidosas. Mas depois de tanta energia gasta durante o dia, é hora de relaxar a mente. Um sítio despertou o romantismo no fim de tarde. Com fogueira, marshmallows e um bom vinho, o pôr do sol reina no horizonte e brinda os visitantes. E o passeio não para, com o sol se escondendo atrás da montanha. Os anfitriões possibilitam aos turistas experimentar o mel na própria colmeia. E um fabuloso café colonial. Há poucos quilômetros de Anchieta e Tapiranga, uma cidade que se destaca pela imponência do Rio Uruguai. O cenário, na margem do lado catarinense, é deslumbrante. Há quem se aventure pela forte correnteza do canal, que separa Santa Catarina do estado vizinho Rio Grande do Sul. Adrenalina pelas águas em uma aventura de tirar o fôlego. É nessa mesma cidade que tem um jovem casal que decidiu voltar para o campo. Caminho inverso de muitos filhos de agricultores. Eles apostaram num projeto diferente. Recebem grupos para um passeio de veículo que é improvisado. A propriedade oferece cavalgada para crianças e adultos. E a possibilidade de alimentar os animais. Mas o que tem atraído o público é a aula sobre a importância e efeitos de ervas medicinais. Um relógio contra o tempo. Numa época em que as pessoas estão na correria dos grandes centros e esquecem as receitas dos remedinhos da vovó. Itapiranga abriga também uma das maiores igrejas com duas torres da América Latina. Totalmente em madeira, a igreja de São Rafael foi inaugurada na década de 50 e está instalada em uma antiga comunidade. A história de uma cidade e a chegada dos primeiros moradores foram reconstruídos nessa área. O dono comprou o primeiro hotel de Itapiranga e reconstruiu com a estrutura original. Mas também a primeira casa de uma família, ferramentas, réplicas de prédios que compõem a construção de um município. O museu a céu aberto que logo começa a receber visitantes. Na cidade também dá para saborear um café colonial nessa propriedade, que conta com um portal formado por grandes árvores, com vista para o pôr do sol. E para quem prefere atividade mais badalada, essa cervejaria oferece ambiente descontraído, para os visitantes e com a bebida mais saborosa e de aromas diversificados. O solo petrificado fez com que o artesão tirasse da terra a arte. Ele lapida as rochas e traz diversas formas decorativas, e que podem ser utilizadas também no dia a dia. Tunápolis tem pouco mais de 4.500 habitantes, terra de gente bonita e acolhedora, que gosta de festas entre amigos. Pensando nisso, uma família inteira decidiu investir num centro de eventos para o lazer de quem mora ou visita o município. Na estrutura, ambiente para eventos, comida boa e chope artesanal. Nos dias de calor intenso, tem piscina, show de águas, apresentação com uma embarcação, e uma tirolesa bem diferente. A descida com mais de 100 km por hora só para quando o carrinho toca a água. Quanta diversão e adrenalina! E não longe dali, um grupo de ciclistas convida os visitantes para uma pedalada, com percurso além do convencional. Um dos trechos é essa trilha, que exige muita habilidade em meia mata. No outro ponto, o equilíbrio é desafiado. Numa ponte pêncil estreita, há quem se arrisque, mas nem adianta tentar atravessar em grupos. O negócio aqui é passar um por vez. Vizinha de Tunápolis está a pequena Santa Helena. Aqui, a acolhida é doce. A fábrica recebe os visitantes com saborosos chocolates, nacionais e belgas. Cada um mais gostoso que o outro. E tudo produzido artesanalmente, o que torna o produto ainda mais tentador. A cidade também conta com estadia no campo. Esta pousada abriga cabanas diferenciadas, como resta, com uma árvore dentro do quarto. O empreendimento está em expansão e novos atrativos devem trazer mais turistas para a cidade. Tudo aqui na região, que compõe o roteiro turístico, Caminhos da Fronteira, é muito bem planejado. Assim como em Paraíso, onde uma cachaçaria é sustentável, reutiliza as sobras da cana para manter o adubo da produção. Parece que o método deixa a bebida ainda mais gostosa. O produto já circula por diversas regiões do Brasil e a sede está aqui na pacata cidade do extremo oeste catarinense. Empreendedores e turistas podem conhecer toda a produção. Não muito longe de Paraíso está descanso. A cidade traz no nome a necessidade de tanta gente. Aqui a boa energia vem das mãos habilidosas, como a deste artesão. Qualquer superfície vira peças decorativas. Mas é na madeira talhada que é possível perceber ainda mais a sensibilidade de um artista nato. Ele expressa em cada peça uma história, um desejo, um sonho ou uma realidade. Em descanso, também dá para visitar essa cervejaria com ambiente requintado. Local ideal para encontro entre amigos naqueles momentos de descontração. O pano de fundo é a fábrica da bebida que é consumida ali mesmo. Outra cidade próxima é Iporando Oeste, que conta com uma vinicultura que produz 100 mil litros de vinho por mês. A bebida com aroma particular pode ser degustada na loja da empresa. O sossego de Iporando Oeste atraiu esse casal. Hoje eles vivem no interior do município. Até o acesso foi construído por eles. A casa ampla e o jardim impecável se tornam um roteiro de visitantes que buscam entender o que faz pessoas da cidade voltarem para o campo. E com tanta qualidade de vida. Contato com animais, trilhas e o melhor, um dia de passeio. E é daqui que ninguém sai com fome. O extremo oeste tem opções de lazer para todos os gostos e públicos. Até mesmo para quem precisa de momentos de fé e reflexão. São Miguel do Oeste é uma das principais cidades do roteiro turístico da fronteira de Santa Catarina com a Argentina. O município serve de berço de hospedagem para quem visita a região. Pelas opções, para o lazer e também para o descanso. É aqui que empresas e grupos de amigos praticam atividades desafiadoras. Escalada na parede, em árvores e um teste para o equilíbrio e desafio aos próprios limites. E a ação, que pode durar um dia ou até dez dias, vai além do físico. Proporciona um reequilíbrio interior. A cidade abriga ainda uma igreja com arquitetura imponente. Erguida a partir de 1950, desafiou a arquitetura e a própria comunidade. Hoje é um marco histórico para a cidade. Uma gruta serve de ambiente, de oração. E abriga o túmulo do líder religioso que atuou na construção da igreja e da comunidade católica. É essa mistura de atrativos que torna o turismo no extremo oeste tão peculiar. Um roteiro que te leva a conhecer novas fronteiras e experiências incríveis, que só estando presente, para poder compreender. A gente tem um planejamento para que o nosso roteiro seja muito bem avaliado pelas pessoas primeiras do nosso município, da nossa região. Mas, com certeza, a gente almeja um público maior. A questão não só no extremo oeste catarinense, mas o Grande Oeste, o sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, são públicos extremamente importantes. Além do público da fronteira, os argentinos. A gente está muito próximo da fronteira, então nós temos também essa ambição de trazer um público internacional para o nosso roteiro. Música Música Música